O Parque Alto da Boa Vista em São Paulo está localizado no bairro de Santo Amaro, na zona sul-paulistã. O parque tem uma área de 31 mil metros quadrados e foi inaugurado em 29 de maio de 2021. Seu no local, inicialmente, para apreciar a natureza, que é uma área ambiental rica, já que tem flora e pauna peculiares e preservadas. Assim como o Pássaro Anu, que desperta também a ideia de se promover educação ambiental no parque. O Parque Alto da Boa Vista propicia, numa etapa inicial, caminhada, contando com sanitários, bicicletário, rampa de acesso ao parque, praça com bancos e áreas de circulação acessíveis, além de receber palestras sobre educação ambiental em local próprio. O parque tem uma história de luta da população para conseguir essa área de lazer. Na década de 2000, a Associação dos Amigos do Alto da Boa Vista cobrou a prefeitura para fazer uma limpeza na calçada e descobriu que é área pública. Daí começou a luta para provar isso. A associação se mobilizou com os moradores, conseguiu o verbo e defendeu a área para que a terra fosse, de fato, reconhecida como um município. Em 2017, o Ministério Público, depois de vilagens no local, ordenou que a prefeitura tomasse posse da terra e que fosse constituído um parque. E foi implantada uma guarita para preservar a área. Em 2019, para acelerar o processo, a Associação e a Champion School doaram a parte administrativa do parque para ser implantado mais rapidamente, o que ocorreu em maio de 2021. Saiba mais sobre o local no site www.areasverdesdacidades.com.br www.areasverdesdacidades.com.br